Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. O Lamento das Sombras Na penumbra da noite, nas profundezas de uma floresta densa e esquecida, repousa uma antiga mansão de pedra chamada Vila Obscuridade. Sua presença sombria e misteriosa ecoa através dos séculos, sussurrando segredos sinistros àqueles que se aventuram perto o suficiente para ouvir. Os moradores locais evitam a Vila Obscuridade como se ela fosse um poço sem fundo de trevas. A lenda conta que, uma vez, foi o lar de uma família rica e poderosa que foi consumida pela obsessão pelo ocultismo. Os murmúrios sombrios das cerimônias à meia-noite ainda parecem ecoar através dos corredores vazios, e os rostos distorcidos dos rituais passados são sussurrados pelos ventos noturnos. Os jardins circundantes, outrora repletos de cores vivas e perfumes delicados, agora estão cobertos por plantas que parecem contorcidas e retorcidas, como se estivessem tentando escapar de algo terrível. Criaturas noturnas se esgueiram entre as sombras, suas formas indefinidas se contorcendo em estranhas danças macabras à luz pálida da lua. Quando a noite cai, as janelas da Vila Obscuridade parecem ganhar vida própria, emitindo uma luz fantasmagórica que parece ser uma combinação de chamas trêmulas e brilho espectral. Às vezes, vultos pálidos podem ser vistos vagando pelos corredores, suas silhuetas mal definidas evocando memórias distantes de uma vida que uma vez foi. Há um quarto na mansão que é mantido trancado, cuja chave desapareceu há séculos. Dizem que, dentro daquele quarto, as paredes são cobertas por uma tapeçaria de sombras entrelaçadas, um testemunho de práticas proibidas que desafiam a compreensão humana. Aqueles que se atreveram a entrar no quarto trancado relatam uma sensação de opressão, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis e hostis. A Vila Obscuridade é um lembrete silencioso da busca desenfreada pelo conhecimento além da compreensão humana e do preço terrível que pode ser pago por isso. Mesmo os mais corajosos hesitam em se aproximar da mansão, temendo que, uma vez tocados por suas sombras, eles também possam se perder para sempre na escuridão que habita dentro de seus muros antigos. A mansão Vila Obscuridade possui um porão sinistro, cujas escadas de pedra descem até as profundezas da terra como uma passagem para o submundo. Os corajosos que ousaram explorar esse labirinto sombrio relatam passagens estreitas onde o ar é denso e pesado, como se a própria escuridão tivesse uma presença palpável. As paredes do porão estão cobertas com inscrições antigas e símbolos arcanos, entalhados por mons trêmulas que buscavam desvendar mistérios insondáveis. À medida que os exploradores avançam, eles se encontram diante de uma câmara central onde um altar de pedra está envolto em sombras profundas. Uma sensação de angústia e medo dominam o ambiente, enquanto murmúrios ininteligíveis parecem ecoar de todos os cantos. Aqueles que ousaram se aproximar do altar relatam visões aterradoras, e figuras sombrias emergem das sombras, com olhos vazios e mãos estendidas. Essas figuras parecem implorar por liberdade, mas suas vozes são apenas suspiros cortantes que ecoam na mente daqueles que ouvem. A sensação de ser observado por forças além da compreensão humana é avassaladora. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a família que habitou a Vila Obscuridade ou porque essa mansão se tornou um imã para o desconhecido e o maligno. As lendas dizem que, durante tempestades, é possível ouvir sussurros distantes saindo das paredes da mansão, como se os espíritos aprisionados estivessem tentando se comunicar com o mundo dos vivos. A Vila Obscuridade permanece um enigma envolto em trevas, um símbolo de como a busca pelo poder e conhecimento além dos limites humanos pode ter consequências aterrorizadoras. Aqueles que se aventuram perto dessa mansão abandonada sentem o frio gelado da morte em suas espinhas, lembrando a todos que nem todas as histórias têm um final feliz, e algumas sombras nunca podem ser dissipadas. Fim Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.